Papo de rua! Munha, menino! Eu sei que nós estamos em crise, mas as pessoas gostam muito de se divertir e fazer um churrasco. Eu vou perguntar para as pessoas se elas sabem as medidas de um churrasco para 20 pessoas. Quantos quilos de carne ou se 5 quilos de linguiça dá para 20 comer? Giovanni, tu trabalha? Não. Tá desempregado? É, desempregado. Assim, aí, durante a semana tu não faz nada? Não, faço alguma coisa, empolgou um tal. Ah, você faz uns bicos? É, uns bicos, por aí. E no final de semana, faz um churrasquinho com os amigos e tal? Não, é triste, dinheiro tá triste. Dinheiro tá sem dinheiro? Sem dinheiro, o povo tá todo mundo sem dinheiro. Mas assim, quanto tem dinheiro? Gosta de fazer um churrasquinho? Aí sim, claro. É porque é o seguinte, eu queria perguntar a medida, você faz churrasco? Você assa a carne? Você assa? Não. Aí eu churrasco. Você deixa os outros assar? Só bico mesmo. Mas você não sabe a medida não, por exemplo, eu vou fazer um churrasco para 20 pessoas lá em casa, esse final de semana. Quantos quilos de carne você acha que eu tenho que comprar? Ah, eu não sei não, acho que uns 13 quilos. Uns 13 quilos para 20 pessoas? E linguiça? 5 quilos de linguiça dá para 20 comer? Ah, tá doido. Hein? Aí não é comigo não, camarada. Comprou? Aí, é carne mesmo, hein? Carne. Aí, ó. O cara vai, comprou carne com churrasco. Lógico. Gostei de ver, cara. E esse churrasco você vai fazer mais tarde aonde? No espetinho, que delícia. Ah, você tem um... Tem, um reboque. Um reboque. Aqui você faz uns espetinhos para vender à noite. Isso. É isso? Onde é que fica esse espetinho? No bairro Novo Horizonte. E aí a galera vai de noite e lota lá. Lota, bomba. Aí, tá aqui bacana. Vou mandar um abraço para o pessoal do Novo Horizonte. Um abraço. Como é seu nome? Alex. O Alex, lá do espetinho. Que delícia. Espetinho, que delícia. Agora, já que você tem toda essa experiência com churrasco assim, Alex, me mata uma curiosidade. Eu tenho que fazer um churrasco esse final de semana? Lá em casa? E eu não sei a medida, porque assim, a minha família, meus amigos, vai dar umas 20 pessoas, mais ou menos. E aí eu queria saber de você, quantos quilos de carne você acha que eu tenho que comprar? Mais de 20. Mais de 20? É um quilo por pessoa? E come, tá? Mas eu não vou comprar só carne. Eu vou comprar pão de alho. Quer estragar o churrasco, dá linguiça e frango para eles. Mas por quê? Para eles irem embora mais cedo. Ah, é? Então você acha que 5 quilos de linguiça dá para 20 comer? Hein? Não sei não. Dá ou não dá? Não sei não. Você não tem tanta experiência? Aí eu não sei não. 5 quilos dá para 20 comer, não? Dá não. O que é teu nome? Johnny. Johnny. Ah. Você trabalha a semana toda? Isso. No final de semana, o que é que você gosta mais de fazer? Pai, ultimamente, mas fica em casa mesmo agora. Mas por quê? Nessa crise aí, tem dinheiro. Mas quanto tem dinheiro? Faz o quê? Ah, ir na praia. Churrasquinho com os amigos. Nascinho com os amigos. Cervejinha. Cervejinha, isso aí. Ah, é legal. É, legal. Curtir. É. Quem, no churrasco, quem faz o churrasco dos seus amigos? Ah, nós reunimos a galera assim. Cada um acha um pedaço. Cada um acha um pedaço, é ele. Não tem um churrasqueiro que fique aí? Não, ainda não. Ainda não. Nós estamos procurando ainda. Mas quem compra carne? Ah, nós fazemos uma vaquinha, galera. Mas quem é que vai lá no supermercado comprar ou no açúcar comprar carne? Ah, é um colega nosso, ele que entende mais da carne, né? Ah, você sabe a medida que é para o cara não roubar você e tudo? Não. Você chega lá, vê carne aí para churrasco boa e tal. Porque tem uns caras que roubam os outros, né? Tem, tem. A gente tem que ter cuidado. Por isso mesmo que eu estou fazendo essa pergunta na rua, porque eu vou fazer um churrasco lá em casa e vai uma galera que joga pelado comigo, mas minha família vai dar umas 20 pessoas. Aham. Aí eu queria saber, por exemplo, quantos quilos de carne você acha que eu devo comprar? Vixi, aí é difícil, hein? É assim, meio quilo para cada pessoa, 10 quilos de carne, dá? Meio quilo dá. Você acha que dá? Dá, sim. Pão de alho, você acha que eu compro quantos? Rapaz, uns 10 pacotes. 10 pacotinhos? Ah, que a galera gosta, né? A gente bota logo o pão de alho que o cara já entrou. É, já entrou a pilota, já lá. Agora eu chego de fazer uma outra pergunta. 5 quilos de linguiça, dá para 20 comer? Bora. Aí não sei não, aí não, não, não. Ei, gente, mudando de assunto rapidinho, está complicado para pagar as contas, né? Eu sei, são muitos boletos que chegam, despesas que não acabam mais, é conta demais, menino. Mas calma aí, porque tem um jeito, a da casa financeira vai resolver, é isso mesmo. Dê uma passadinha agora mesmo da da casa financeira de Linhares e converse com o gerente Crisley. Olha, você faz o empréstimo pessoal da casa, você ainda pode aproveitar para pagar as suas contas nos caixas da da casa com muito mais conforto e segurança. Está esperando o quê? Vai agora mesmo da da casa financeira de Linhares, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança.